Fala ai galera tudo tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar a respeito sobre a face de vergonha na cara de empresas que não fazem os jogos corretamente. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não palestinações. Galera tem duas empresas vagabunda que fez o jogo de baixa qualidade e esses dois jogos temos o play que tem o Requiem e o Gotham Knights que no caso que é o Warner Bros e a Fox Interactive. Galera sinceramente, consoles de nova geração que é o Xbox Series e PS5 não pode ficar fazendo jogos de baixa FPS como 30 FPS que vai ser nesses dois games. É inadmissível. Que que adianta fazermos jogos com um console de atual geração com DLSS, tem Ray Tracing e tudo mais. Porque a empresa não valoriza, faz com os jogos de baixa qualidade que a boa já põe lá. Isso é muito ruim. E 30 FPS é de console de antiga geração, como Playstation 4 e Xbox One. E esses dois jogos não estão disponíveis na 8ª geração, só na 9ª, no Playstation 5, Xbox Series e PC. E ainda faz jogo capado ainda com 30 FPS, sabendo que os jogos tem que estar em 60 ou 120 e 4K ainda. E esses dois jogos, principalmente o Gotham Knights, eles não tem modo de desempenho. É muito tosco isso. É ridículo. A empresa fazer jogos nesse nível. E ainda por cima, o Gotham Knights, eles não estão disponibilizando no Playstation 4 e na Xbox One. E desse jeito que tá aí, é jogos de 8ª geração. E no Playstation 4 e na Xbox One, quase a maioria dos jogos é rodado em 30 FPS. No 360 e no Playstation 3. Mas já se viu. A empresa vai acabar com o mundo de fazer isso. É lamentável, velho. E também, tem duas empresas que entram em público, como você tá me dizendo, que vai ser os jogos no nível de hardware, no máximo, de consoles de 9ª geração. A Santa Mônica falou pelo God of Ragnarok e a empresa também falou sobre o The Callisto Protocol. Esses dois games vão rodar em 120 FPS e 4K nos consoles de 9ª geração. Beleza? Como o Playstation 5, o Playstation 5, o Xbox Series e o PC. Só o Watton Knights e o Apleg tem o Rekin pra rodar em 30. Muito ridículo isso aí. Beleza? Vamos ver, galera. Mas tem que boicotar, porque isso não é certo de se fazer. O jogo tem que rodar no hardware máximo. O jogo tem que rodar no hardware máximo do console. Não rodar em puta e carinha. Igual tá acontecendo com esses dois jogos. Antes, galera, as empresas faziam isso, rodavam jogos, fazia jogos, quer dizer, em hardware máximo, mas agora não. Nós não podemos acertar esse tipo de coisa. Beleza? Vamos boicotar, não comprem esses dois jogos, porque tá muito complicado. E ainda, por cima, ela tá pagando full price nesses dois jogos. R$ 350,00 cada jogo. Pra jogar em family age muito baixo, em consoles atuais, que tem tudo de informações e tecnologia avançada, aí vai acabar mesmo. Beleza? Vamos boicotar, galera. Ainda bem que a Plague tem o Rekin, tá de graça no Game Pass. Só ativar o Game Pass e jogar. Vocês já vão ver como é que vai ser o caso desses jogos no Xbox. Principalmente no Xbox Series X, que tem um hardware poderoso. E também, no Series Slim, esses dois jogos estão sendo limitados também. Na 30RPS também. Meu Deus do céu, como pode? O que vocês acham? Galera, você comenta aqui em baixo. O que vocês acham desse caso? Pra mim, isso é ridículo. É ilamentável isso que a Fox Interactive e a Winer Bros fez. Lamentável. Beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Jogos assim não cumprem. Beleza? Sai fora disso. Só ir fora disso. Para poder melhorar, tem que esperar atualizar, ter patch correção, updates ou mais. Não compre jogos assim no lançamento. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguarde por novidades.